Olá pessoal, Paulo Aquino Uma dica 10 aqui Pra quem tem os Notebook antiguinho Socket 479, esse é o Itautec Vou dar uma dica pra você Qual o melhor processador pra ele Vai te resolver todo O problema seu de lentidão Principalmente na internet Dá uma forcinha, se inscreve No canal, dá uns like aí Pessoal, gasta 2 segundos, quem ganha Vai ser primeiro vocês O processador que eu coloquei nele aqui T7200 Então vamos lá Muito fácil Trocar esse processador Só soltar esses 3 parafusos Esse é o 7635 O 7630 Também aceita o mesmo processador O 7635 O 7630 Também é o mesmo processador O que manda é o soquete É o soquete 479 Soltou esses 3 parafusos Aí você solta o cooler Tem 2 parafusos Solta aqui, você tira O cooler sai E você troca o processador aqui Aí você põe um T5500 Ou um T7200 É muito bom Resolve o teu problema Então vamos lá Então vamos lá pessoal Quem tem o Itautec 7635 E o 7630 Utiliza a mesma BIOS Versão da BIOS 2.4 7630 5.2007 Tá usando o processador Aqui ó T7200 2 GHz Então esse o T7200 E o T5500 são os melhores processadores Para notebook antigo Soquete 479 Então vamos lá Ver como ficou a internet A internet Vocês veem aqui Entra num canal que ensina muita coisa Pra vocês aqui ó Tem um canal aqui ó Esse canal aqui ensina muita coisa pra vocês ó Quase 700 vídeos aí ó Que eles tem aqui ó Então entra lá Aí vamos abrir o primeiro vídeo aqui ó Tá aqui ó Vídeo rápido Vamos abrir o segundo vídeo Ó Vídeo rápido Resolvido o problema tá pessoal Da internet lenta Uma coisa que vocês vão ter que fazer Ó Ó a internet Tá via cabo Tá via cabo Então o que vocês vão ter que fazer A internet desse notebook É muito lento Então vocês pegam e compram Um Uma placa de rede Wi-Fi Compre logo o Dual Band 5G O preço é o mesmo do 2.4 Então compra logo 5G Se você colocar um SSD Então nessa máquina Aí você não vai querer mais desfazer dela Tá Então é isso aí pessoal É O Itautec né Quem tem É um notebook bonitinho Tá Então é isso aí pessoal Obrigado tá Você tem um Resolvido o problema De Itautec Lento Internet ruim E não aceita 32 64 bits Ó Eu instalei Windows 7 32 bits Porque eu tive problema Aqui com o Windows 8 Porque eu tava com problema De memória Tava dando um erro direto Eu achava que era O processador Mas não era Era a minha memória Que estava com defeito T7200 64 bits Então resolvido Apenas 2GB de memória Tá 4GB de memória Se você tiver um SSD 4GB Você pode pôr até o Windows 10 Mas não aconselho Põe o Windows 8 Fica perfeito Obrigado Tchau